A gente segue o programa com Dança das Cadeiras, porque teve troca de comando em uma equipe masculina e também na seleção feminina aqui no Brasil. Vadão está de volta ao comando da seleção feminina de futebol. O técnico foi anunciado ontem à tarde, três dias depois da demissão de Emily Lima. Vadão, que levou o Brasil à semifinal dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, fechou a primeira passagem pela seleção em novembro do ano passado. A Suécia está na final olímpica. E dois dias depois da demissão de Rogério Micali, o Atlético Mineiro já tem novo treinador. Oswaldo de Oliveira foi anunciado nas redes sociais e será apresentado hoje à tarde. O treinador de 66 anos vai comandar o Galo pela primeira vez na carreira. O último trabalho de Oswaldo foi no Al-Arabe do Catar.